Vamos lá gente, tudo bem? Bom, hoje a gente vai comentar aqui um tema que já está um pouco, um pouquinho ultrapassado, teve uma mudança, se não me engano, acho que foi em maio, mas que ainda vai ter muita repercussão, então a gente vai falar sobre o rol da ANS, aquela questão que teve recentemente da votação pelo Supremo Tribunal de Justiça, que determinou que o rol da ANS é taxativo. Então, primeiramente eu vou mostrar aqui para vocês o que é o rol da ANS, mas antes eu queria que vocês curtissem, se inscrevam no canal e ativem as notificações, e se vocês quiserem contribuir com o canal aqui também é só deixar nos comentários sugestões de temas para a gente poder falar, então temas, notícias, qualquer notícia sobre câncer que vocês verem e tiverem dúvidas, mandem que eu vou comentar, vou explicar para vocês dentro dessa visão da oncologia convencional e da oncologia integrativa também, beleza? Bom, então a gente continuando aqui, agora a gente tem o rol, o que é o rol? Vou dar um exemplo aqui para vocês, só mostrando. Aqui, por exemplo, a gente tem o famigerado rol e o anexo 2, que tem aqui diretriz de utilização para cobertura de procedimento na saúde experimental. Então, a gente tem aqui vários procedimentos, e aí tem o outro anexo que mostra os medicamentos, e aí, por exemplo, a gente tem aqui, que eu uso muito, que é o, página 60, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é o tratamento de dor, 54.4, vamos ver a página aqui, 54.4, terapia para dor relacionada ao uso de antineoplásicos, página 51, então aqui, 54.4, terapia para dor relacionada ao uso de antineoplásicos, cobertura obrigatória de analgésicos, de acordo com a prescrição médica, aí ele coloca as situações, terapia para neutropenia, aí ele coloca, em caso disso, em caso disso aqui, então, isso é o rol, né, que ele define, né, ele define o, em que situação ele pode, a gente pode utilizar. Uma outra aqui, deixa eu ver se tem aqui, para vocês verem, é o PET, PET-CT oncológico, né, então isso aqui é muito comum também, a gente tem aqui a página 60, PET-CT oncológico, aí, muitas vezes o médico pede um PET-CT, aí fala, ah, não foi, é, não está coberto pelo rol, aí por que que não está coberto pelo rol? Porque a gente vê aqui, ó, PET-CT oncológico, cobertura obrigatória para cortadoras de pacientes de câncer pulmonar, paciente cobertura obrigatória para pacientes de linfoma, cobertura obrigatória para pacientes de câncer coloretal, quando essa situação aqui, essa situação, essa situação. Então, às vezes os planos se prendem a isso, e se tiver uma situação fora dessa, eles não perdem, então se vocês forem ler tudo aqui, é só procurar, né, rol da NS, anexo 2, vocês vão ver as situações em que é coberto um PET, por exemplo, e aí você tem, por exemplo, um câncer de ovário, e aqui não está escrito que o plano é obrigado a fornecer, a pagar pelo PET-CT, né, e isso com medicamentos também, né, a gente tem uma outra tabela aqui, que eu já não vou pesquisar porque, senão a gente fica um vídeo muito longo, mas que diz lá, é, tal medicamento para tal câncer, tal medicamento para tal câncer, e aí a gente tem uns medicamentos que existem que não estão naquela tabela, e aí os planos se prendem aquilo, né, não está na tabela, não está no rol, não vou fornecer, e estou respaldado por isso. E aí, esse é o rol, né, é uma lista aqui de coisas, uma lista grande aqui de coisas que os planos são obrigados a fornecer aqui, por exemplo, aqui é a lista de medicamentos, né, então, aqui ó, capicitabina, indicado para câncer coloretal, para câncer coloretal, na primeira linha, câncer coloretal adjuvante, câncer de estômago e câncer de mama metastático, então, se eu quiser fazer uma capicitabina, que é o famoso xeloda, é, para câncer de mama, se não for na metástase, o plano não é obrigado, não é obrigado a fornecer, muitas vezes eles fornecem, porque às vezes é um medicamento que não é tão caro, mas se for um medicamento mais caro, ele pode não, não fornecer, a gente tem o, tem vários mais aqui, né, essa é a lista. E aí, essa lista, teve até uma mudança esse ano, que essa lista, ela era atualizada de dois em dois anos, né, e aí, assim, às vezes o medicamento novo entrava logo depois da atualização, ele não conseguia entrar no rol, ficava dois anos aí no limbo, até ser, até ser entrar no rol, ou não, né, e então, mudou, né, essa atualização, ela tá sendo mais rápida, mais contínua, se eu não me engano, agora são de seis em seis meses, ou até menos, né, e tem todas umas regras, se o medicamento, se entrar, se a indústria entrar com pedido e não for, não for aprovado, não for analisado, ele entra automaticamente, então tem várias regras agora, então melhorou isso, né. Bom, mas aí teve a tal da votação para dizer se o rol era taxativo ou se o rol era exemplificativo. E aí, o que que isso quer dizer? O rol taxativo é como é e como ficou, né, que é isso, o plano é obrigado a fornecer só o que tem no rol, é taxativo. Já o rol exemplificativo era um entendimento da justiça que o rol era só um exemplo da cobertura mínima que o plano era obrigado a fornecer. Mas coisas, medicamentos e procedimentos e exames além do rol, o plano também deveria fornecer. Então ali era uma lista mínima, né, então é o extremo oposto, né, é uma lista máxima ou uma lista mínima, né. E aí teve toda uma votação ali do Supremo Tribunal de Justiça que determinou que esse rol era taxativo. E aí o que que isso mudou? Não mudou muita coisa porque continuou como que era antes, né. Então isso limita um pouco o que os planos são obrigados a fornecer. Bom, e aí, só que aí o Supremo Tribunal de Justiça, eles colocaram exceções e aí que fica uma zona meio nebulosa, né. Quais seriam as exceções, né? Se o medicamento, exceções no sentido de você poder utilizar um medicamento que não esteja no rol, se o medicamento não tiver sido ainda avaliado para aquele tratamento, ou seja, por exemplo, tem um medicamento que é, ainda não, é novo e ainda não foi analisado pela Agência Nacional de Saúde e eles não negaram a inclusão no rol, aí pode ser que seja o juiz aprove, né. Haja comprovação da eficácia do tratamento e, lógico, isso tem que ter, né, então tem os estudos comprovando. Haja recomendações de órgãos técnicos, da PONITEC, da Tijus ou órgãos estrangeiros favoráveis àquele tratamento. Então, órgãos estrangeiros é muito mais fácil, porque os órgãos brasileiros demoram muito para fazer recomendações e que seja consultado por juiz ou especialistas no assunto. Isso também é uma coisa mais fácil. Agora, o que vai dificultar, pelo menos para nós médicos, é a gente saber, a gente não tem uma lista do que já teve negado, a gente não tem uma lista do que está sendo analisado, então, assim, é complicado. Mas, na verdade, a nossa função como médico vai ser solicitar o medicamento e o plano negando entrar na justiça. Então, quem vai ter bastante trabalho também vai ser os advogados. Isso muda muito para os pacientes que têm plano de saúde, né. Logicamente, quem tem SUS, isso não tem nada a ver com o paciente do SUS. Na verdade, quem tem paciente do SUS é pior ainda, né, porque esses medicamentos do rol são medicamentos novos, né, que são, que são mais caros e não estão, a grande maioria deles não tem nem no SUS, né. Então, SUS é uma outra briga, é outra situação. Medicamentos antigos que já estão no rol, que as pessoas já usam, não muda em nada. Muitas pessoas acham, né, ah, doutor, eu fico com medo, eu estou tomando remédio, será que eu vou deixar de tomar? Não. Se você já está tomando, não muda nada. Muda para os novos pedidos de justiça, né, quando for entrar na justiça, que aí vai ser um pouquinho trabalhoso. Mas, assim, como toda regra, tem muitas brechas, os advogados são bastante inteligentes, eles usam as teses, né, eles usam, se embasam com teorias e se embasam com decisões. E também, essa decisão do Supremo Tribunal de Justiça foi uma, é como se fosse, assim, uma linguagem mais simples, uma sugestão. Então, antes de chegar no Supremo Tribunal de Justiça, tem os juízes de primeira instância, né, e esses juízes de primeira instância, eles podem decidir diferente do Supremo Tribunal. Lógico que aí vai ter recursos, aí, tendo recursos, pode subir até o Supremo e o Supremo decidir como eles votaram, né. Mas, então, isso não vai mudar muito para o paciente, né, porque, na verdade, o rol taxativo já era e continua sendo. O que vai mudar é que agora está um pouco mais organizado para os juízes decidirem se vão liberar um tratamento ou não. Porque, antes, era todos os juízes liberando, 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 liberando. Agora, algum juiz pode, ele pode se embasar nessa decisão e negar alguns tratamentos. Aí, vai ter que o médico e o juiz e o advogado trabalhar um pouco mais em conjunto para elaborar um laudo, um relatório melhor, né, e de uma forma mais conclusiva para poder argumentar com o juiz. Bom, isso aí é a nossa justiça atrapalhando, sempre, né, complicando a situação do povo. Por outro lado, também, eu tenho uma opinião, né, que também tem o seguinte. Se o rol, aí, uma coisa até para vocês pensarem e queria que vocês deixassem nos comentários, já finalizando o vídeo. Se o rol virasse exemplificativo, ou seja, a que essa cobertura fosse uma cobertura mínima, e aí as pessoas pudessem é... pudessem solicitar para o plano qualquer medicamento e o plano fosse obrigado a utilizar, o que que ia acontecer com os planos de saúde ano que vem? Provavelmente ia aumentar muito mais, né? Então, ia aumentar 20%, 30%, 40%, não sei, estou chutando um número aqui. Então, os planos de saúde iam ficar cada vez mais caros e é uma coisa insustentável. Então, realmente, eu não sei a solução, não tenho sugestão de solução, mas eu também enxergo um problema que poderia ter acontecido no futuro se o rol virasse exemplificativo. De qualquer forma, deixem nos comentários aqui o que vocês acham dessa decisão, desse problema no futuro que talvez poderia acontecer. Coloquem aí o que vocês estão pensando, tá? E sugestões de temas, sugestões de perguntas também, vocês coloquem aí, que a gente vai comentando e a gente se vê nos próximos vídeos.